Isso é um teste ou a gente vai começar? Já estamos ao vivo. Você pediu para mim, tá bom, ótimo. Vamos lá. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos com mais uma live da Rede Internacional de Estúdios Decoloniales. E eu sou a professora Karen, eu sou da Bolívia, então acabei de me delatar na hora de falar de coloniales. E nós vamos ter aí um tema muito importante para todos os que vivem na América do Sul, que é o termo sulear. Então a proposta dessa live de hoje é a gente poder falar dessa proposta de coloniales nas relações com o sul global. Esta é mais uma transmissão que a gente faz através da Rede Internacional e que mensalmente faz as suas transmissões. Então vocês sejam convidados aí para as próximas transmissões. É só apertar o sininho do canal e fazer a inscrição. As palestras, os temas que já foram abordados anteriormente, vocês podem encontrar no canal. É só navegar aí para vocês poderem encontrar os mais diversos temas que a Rede Internacional está promovendo. Então, para começar aí, nós temos o nosso querido professor Márcio. O professor Márcio é o professor aposentado da Unicamp. Ele que foi o criador do termo sulear em 1991 e ele é o coordenador da proposta. Ele trabalhou aí nos departamentos de física aplicada nos anos 72 a 93 e no departamento de antropologia em 1993 a 1998. Então, a partir dessas duas grandes áreas do conhecimento, nós vamos ter aí o professor Márcio para apresentar aí essa proposta que vale muito a pena a gente refletir. E é disso que se trata essa transmissão de hoje, para a gente poder refletir sobre esse tema. Então, professor Márcio, seja bem-vindo novamente. Muito obrigada pela sua presença. Um grande prazer dividir a tela aí com você ao vivo. E espero que aí a nossa live, né, seja uma das mais vistas no canal. Sejam bem-vindos. Está com a palavra. Muito obrigado, Karen. Ótimo ver você aqui de novo. Já vi numa outra live sua com outro professor, que foi muito interessante. E agradeço demais ao pessoal do RIEDECT, Rede Internacional de Estudos Decoloniais, ao meu amigo Bruno, que nós estamos aqui mais uma vez nos encontrando. e realmente esse encontro é muito agradável e desejável para mim. Há muito tempo que a gente tem se prometido fazer essa coisa e funcionou agora. Um grande abraço. Obrigado, Bruno. A Karen também. Espero que a gente tenha boas conversas aqui por diante e com a turma também que deve participar pelo YouTube, né? Isso mesmo. A gente vai ir colocando aí, né? Eu vou fazer... Eu pensei em fazer uma coisa um pouco mais concentrada no suleário, na decolonialidade, mas eu, afinal, fiz um pouquinho... No final, eu fiz um certo pupurri, porque eu acho que o meu interesse na ideia do suleário, como eu criei, partiu de um aspecto pedagógico e de educação no ensino básico. Vocês vão ver isso aí. A partir daí é que ele transpôs, digamos, essa ideia do ensino, permanecendo nele também, para uma discussão mais geopolítica. Então, é a partir daí que nós vamos começar a conversar a respeito disso. Eu acho que a gente já pode ver o primeiro slide, basta eu clicar na tela cheia aqui, né? Ou você clica, Márcio? Pode ir. Tá. Obrigado. Eu vou botar em tela cheia, porque foi o que ele me recomendou aí. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? Espera aí. Espera aí. Pronto. Isso, maravilha. Agora está em tela. Perfeito. Então, nós estamos discutindo esse tema que foi escolhido, Sul-Lear, uma proposta decolonial nas relações com o Sul global. Antes de entrar nisso, eu queria só dizer que o Sul-Lear, pode ser que alguém não esteja, não saiba aí o que significa, mas esse Sul em letras maiúsculas está querendo dizer que se trata de um Sul hemisférico, um Sul do hemisfério. E é claro que esse termo que eu propus, como a Karen falou, em 91, e em 92 ele foi, com muita honra para mim, usado pelo Paulo Freire no livro A Pedagogia da Esperança, ele é um termo que se opõe à ideia de nortear. Nortear é uma palavra que existe no dicionário brasileiro, português, e, infelizmente, vocês vão ver depois como ela é caracterizada, do ponto de vista simbólico, é realmente triste saber que se propõe o Sul-Lear dessa forma. Estou ajustando aqui, acho que eu... Tá. Deixa eu ver se... Tá. Então, e a proposta decolonial, decolonização, ou seja, de alguma coisa que surgiu depois do período de colonização, período colonizador, em que as nações se tornaram independentes, sobretudo muito tarde na África, e esse independente, vocês vão ver, eu uso sempre entre aspas, porque essa ideia de independência é relativa de um ponto de vista, digamos, objetivo e subjetivo, emocional, social, psicológico, etc. Agora, então, essas relações são com o Sul-Global. Esse Sul-Global, como é caracterizado, é também de um ponto de vista simbólico. Por quê? Porque, se vocês olharem esse mapa aqui do lado, ele mostra o Sul-Global com a cor vermelha. E isso se estende para o norte, inclusive com a China aqui. Que foi... Bom, vocês vão ver isso, eu vou dizer. Numa época, eu pensei assim, os países em desenvolvimento, e, enfim, quem quer pensar sobre a China como um país em desenvolvimento, a gente sabe muito bem quem era. Então, aqui está uma imagem desse Sul-Global, e nele se processam essas relações Sul-Sul. Bom, vocês têm aqui o link dos meus contatos, aqui o emblema da Redect. Então, vamos adiante. As relações hemisféricas, tratando-as com o seu aspecto de subjetividade e também de pretensas objetividades. A colaboração, a cooperação Sul-Sul ocorreu no início desse processo de descolonização entre o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e os anos 1970. Essa cooperação ocorre entre países em desenvolvimento, como eu disse antes, e países que recém conquistaram a sua independência, como eu disse, entre aspas, e, em geral, países pobres. Esse Sul refere, portanto, a maioria dos países do Sul, mas alguns se localizam parcial ou integralmente no Norte. Eles integram uma cooperação de países entre África, Ásia, América Latina e alguns países do Caribe e da Oceania. Isso foi, em geral, marcado, quer dizer, esses países foram marcados por interesses, às vezes, exclusos, e mesmo interesses pela dependência ou, então, pela influência do eurocentrismo, quer dizer, uma marca muito forte que nós temos nos países em desenvolvimento, aqueles vermelhos ali do mapa, do eurocentrismo, nas práticas educacionais e outras, entre os Estados Unidos, como nós sabemos muito bem, sobretudo, neste governo que nós estamos enfrentando, que eu espero que a gente conquiste algo muito melhor a partir do final do ano. Outras relações são as do tipo Norte e Sul, que ocorrem entre os países do Sul, ditos em desenvolvimento, e mesmo por dependência ou pela influência do eurocentrismo dos Estados Unidos. A Norte e Sul, entre os países em desenvolvimento, tem as ex-colônias. essas ex-colônias e os países em desenvolvimento lidam com essas relações do Sul em relação ao Norte com países que, muitas vezes, são incluídos nas chamadas grandes potências. E é interessante, esse negócio me incomoda, esse termo. Ele incomoda, não. Eu aproveito um pouco a minha formação de físico e agora me dedico à antropologia desde 1993. esses países grandes potências são países que consomem muita energia e sempre são países que têm muita pressa em serem desenvolvidos e em ganharem muito dinheiro. Portanto, o que eles consomem, além de energia, é, sobretudo, potência. Uma vez que potência é o consumo de energia em relação ao tempo de duração do processo que consomem energia. Ou seja, para essas grandes potências que têm pressa é, sobretudo, uma proposta de insustentabilidade. Então, a metáfora aí é o seguinte, é que quem consome muita potência são as grandes potências. no caso do norte, das relações norte-norte, elas ocorrem nesse país industrializados, incluindo aquelas guerras que citei acima. É engraçado, isso me ocorreu agora uma história de que, lá pelos anos 70, eu morava na França e eu li um artigo no Velho Observatel, que é uma revista importante da França, e de esquerda, onde eles diziam, aliás, um autor dizia, vocês, o mundo está sob o efeito dos perigos da ecologia, que se entende pela ecologia, o meio ambiente, etc. Então, como os países do norte, mais desenvolvidos, já promovem suas indústrias, e é um fato consumado, essas consomem muita energia. Então, a sugestão dessa gracinha de fulano era o seguinte, que os países do sul deveriam se manter no nível de produção deles apenas com as indústrias tésteis e deixem para os países do norte progredirem com as tecnologias mais chamadas finas, sem finesse, que consomem muita energia e potência por causa da pressa que eles têm. Então, isso é do norte-norte. Então, quanto à colonialidade e decolonialidade, para marcar esse termo que a gente já usou várias vezes, é o final do histórico da colonização, após a independência da Eritreia e de... que seguiu-se a chamada colonialidade, mas não mais a colonização. E a colonialidade é como algo que permaneceu como que arraigada aqui no peito, eu estou fazendo isso com a mão aqui, e do ponto de vista individual e social, dos antigos colonizados, agora colonizados no outro sentido, ou seja, no sentido da colonialidade e não mais da colonização, com sua, como eu já insisti, independência entre aspas, não é? Então, com essa ideia, aqui está, aqui em cima, está um esquema emblemático da figura onde os países do sul global estão representados com algumas faixas aí, alguns círculos de interação, não é? Eu, insistentemente, procurei colocar esses mapas suleados, como vocês estão vendo, quer dizer, com uma visão que é muito pouco usual do sul apontando para cima. no hemisfério sul, nós podemos nos perguntar por que sulear no lugar de nortear? Quer dizer, o problema é que muitos significados imperialistas do norte são frequentemente importados para o sul. no caso do Brasil, isso se confirma no verbete. Quando eu procuro o verbete nortear no dicionário UAS, por exemplo, é o dicionário da web, ouviu? É aquele que chama-se, parece que chama-se Dixio. O primeiro sentido, é engraçado que esse verbete, no dicionário UAS mais antigo, aparecia nele uma inversão. O sentido dois era o primeiro e o sentido um era o segundo. A coisa tem ficado tão feia que o sentido dois antigo passou a ser o primeiro sentido. Por que será? Então, o primeiro sentido horroroso é esse, orientar, ser levado ou guiar-se numa determinada direção intelectual, moral e ética, etc. A caridade norteava a sua vida. Norteia-se por critérios religiosos. Mudanças no governo vão nortear novos projetos na Câmara. É evidente, não é? Isso aí apareceu no dicionário, mas é um bom exemplo. E o segundo sentido é o sentido originário, que é seguir o caminho do norte, ou caminhar nessa direção. Ele norteava os escoteiros. Agora, vejam bem os sinônimos. Conduzir, dirigir, encaminhar, guiar, orientar. Antônio, nortear é o contrário de desorientar, desnortear. bom, com esse denotear, vamos rir um pouco, não é? Porque no México diz a gíria que o fulano norteado está desorientado, perdido física e psiquicamente. Pode ser bêbado também. E aí o dicionário da Real Academia Espanhola, o DRAI, diz o seguinte, norteado, norteada, adjetivo vulgar, México, desorientado, perdido. E o filme do mexicano Roberto Perescano, norteado, é um filme muito interessante sobre essa ideia de um fulano que está procurando atravessar a fronteira. e ele é exibido nos Estados Unidos como northless, ou seja, sem norte. E é muito comum a gente ouvir dizer às pessoas aqui que são muito norteadas, ah, cuidado, você não ficar sem norte. Eu sugiro que se diga cuidado, não fique sem sul. Esse é o problema. Então, nesse sentido, essa ideia do sul, onde eu falei no início quanto ao mapa do sul global, e mostrei mapas avessas, vocês viram que tem alguns países que se estruturam no norte. Então, eu aproveito aqui para mencionar um texto do meu grande amigo Mariano Baez-Landa, antropólogo no México, Ciezas do Golfo, em Jalapa, que ele é colaborador, ele é associado, é um companheiro do site Sulear, e escreveu um texto que significa buscando um norte às avessas, ou seja, buscando um norte da cabeça. E ele diz o seguinte, que é muito interessante, o sul não é somente um referente histórico e geográfico, mas pode converter-se numa ferramenta para produzir conhecimentos diferentes e relações sociais, interculturais, simétricas, emancipadoras, dentro da diversidade humana. Construir esse sul, evitando qualquer tipo de hegemonia e relações de poder, implica pensar além das etnias, as culturas, as raças, as religiões, as fronteiras, e conviver com a grande diversidade humana. Para além das etnias, desculpe, o que significa para além das etnias? Pensarmos um sul que não só localiza povos inteiros geograficamente, como também engloba aqueles que vivem numa condição marginal e subalterna dentro do próprio hemisfério norte. É interessante que isso aí nos lembra do ponto de vista histórico a guerra de secessão nos Estados Unidos. Por quê? O norte com dinheiro, boa parte empresária, e o sul com as fazendas de café, a parte rural, e uma marca muito forte da escravizão. então esse sul, essa relação sul-norte é desse tipo. Quer dizer, o sul-lear envolveria uma preocupação histórica nessa época com o sul dos Estados Unidos. E hoje em dia, eu volto ao próprio amigo Mariano, que nós fizemos, escrevemos um, organizamos um dossiê sul-lear na revista interdisciplinar sul-lear que existe na Universidade Estadual de Minas Gerais, em Ibirité. Meu amigo o Alisson, que é o editor, me convidou para o comitê editorial e essa revista, nós publicamos esse dossiê e Mariano contribuiu com um texto, um capítulo, que diz mais ou menos que o sul conquista o gabacho, o sul. O sul conquista o gabacho. E gabacho é justamente o apelido que eles dão aos Estados Unidos. Então, essa relação sul-norte aparece aqui nas populações subalternas, sobretudo quando elas chegam no México, no norte, nos Estados Unidos, que passam a desempear a mão de obra de força física, etc., e muitas vezes a mão de obra barata, mas com essa invasão de certa forma eles conquistam, porque aquelas populações americanas dependem muito dessa força de trabalho mexicana. então, esse é um aspecto do termo suliar e desse horror de abordagem do simbolismo dado pelo primeiro sentido da palavra no dicionário. Aí eu trago um exemplo. Quem não viu deve ver esse maravilhoso filme de 1940 do Charles Chaplin, conhecido Carlitos, sobre o grande ditador que é ele aqui segurando o mundo. O Chaplin tem uma visão de mundo progressista, mas um filme tem um elenco de produção muito grande. então, o que eu vou dizer a vocês, eu espero atribuir à produção do que atribuir a uma bolação do próprio Chaplin. Se vocês procurarem esse trecho na internet do filme, ele tem um bailado maravilhoso, lindíssimo, com o globo, esse globo inflado, mas eu fui voltar ao globo quando comecei me preocupar com o Sulear, ele descobriu uma coisa muito desagradável. É o seguinte, vocês sabem aquele brinquedo de criança chamado João Teimoso, que tem um peso embaixo e que ele não se deita, ele está sempre em pé. O globo que o Chaplin tem na mão é um João Teimoso. Ele chuta o globo para todos os lados e o globo cai, dá uma mexidinha, uma rebolada e cai exatamente com o Sul para baixo. Nunca esse globo se inverte durante os chutes que ele leva do Chaplin. Aí a gente vem sobre algumas outras coisas que me marcaram para essa preocupação e aqui tem uma grande figura que, aliás, parece coincidência, mas acho que não é, porque junto com o Joaquim Torres Garcia, artista intelectual uruguaio, nós nos lembramos de vários outros lugares ilustres, não é? O Benedetti, o... Opa, me escapou agora. Mas é o... O ex-presidente, senador, etc. A idade. Então, aqui, o Joaquim Torres Garcia escreveu e desenhou esse mapa invertido, que é muito conhecido. Aliás, olha aqui, hoje, comemorando isso, eu me coloquei com ele. Não sei se vocês podem ver aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. É o mapa dele na minha camiseta. Então, o Joaquim Torres Garcia, a partir desse mapa que ele desenhou, ele diz o seguinte, uma importante escola de arte teve de ser criada aqui em nosso país. Digo sem nenhuma hesitação, aqui em nosso país. E tenho mil razões para afirmá-lo. Disse Escola do Sul, porque, em realidade, nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, a não ser por oposição ao nosso sul. Por isso, agora, colocamos o mapa ao inverso e, então, temos justa ideia da nossa posição e não como querem no resto do mundo. A ponta da América, desde já, prolonga-se, assinala insistentemente o sul, nosso norte. Igualmente, a nossa bússola inclina-se imperdoavelmente sempre para o sul, para o nosso polo. Os navios, quando partem daqui, descem. Não sobem como anjos a fim de partirem para o norte. Porque o norte, agora, está abaixo. O nascente, posicionando-nos de frente para o nosso sul, está à nossa esquerda. Essa identificação era necessária, por isso, agora, nós sabemos onde estamos. Eu salientei essa esquerda, porque as pobres crescências, e nós também, aprendemos na escola, quando estudamos os pontos cardiais, e que se aponta a mão direita para o nascente. Olha, se aponta a mão direita para o nascente, nós vamos ver daqui a pouco, você se planta olhando para o norte e, à noite, você está de costas para o Cruzeiro do Sul. Então, esse é um grande problema marcado muito magistralmente pelo Joaquim Torres Garcia. Agora, eu vou pegar dois tópicos aqui que são um pouco distintos disso, mas não são muitos distintos, não. É que vocês veem que esse mapa aí que ele refez, coisa que vocês quase nunca veem quando invertem um mapa. Por quê? Porque o texto, os nomes, a nomenclatura dos países, etc., vai aparecer invertida. Mas ele ajustou a nomenclatura e você, com o norte para baixo, você vê, pode ler os nomes marcados no mapa. Então, e esse, esse aspecto, peraí, eu acho que eu, não, e esse aspecto é muito interessante quando nós pensamos no uso de mapas que a gente faz. nos percursos urbanos e rurais, nós temos uns mapas de escalas maiores, onde você, por exemplo, vê as ruas e o texto segue o traçado das ruas, felizmente, porque aí você consegue se orientar com o mapa na horizontal e a bússola também. Quando a escala passa a ser maior, digamos, a partir de um para cem mil, por aí, as cidades, mesmo as grandes, viram pontos no mapa. E, nesse momento, muita gente nesse mundo considera que o mapa passou a ser inutilizável como mapa e passa a ser utilizável como decoração. Resultado, o mapa vai para a parede e bússola não funciona na vertical. no plano vertical. Então, uma representação do plano horizontal é posta no plano vertical. É uma doidice, não é? A bússola não funciona mais. E no hemisfério sul, eu falei das pobres criancinhas, está aí uma pobre criancinha, brasileira, provavelmente, apontando a mão direita para o sol nascente de manhã cedo. E aí, a orientação é essa. No outro braço, você tem o oeste, à frente o norte, atrás o sul. Ou seja, é uma prática de nortear-se no hemisfério sul, que é absurda. Quer dizer, como o pessoal do norte se orienta pela estrela polar, eu costumo brincar que você faz um buraco no chão, chega no outro lado da terra, levanta a cabeça, vê a estrela polar que aponta o norte, volta de marcha ré e você já sabe, sabendo onde está o norte, que o sul fica atrás de você, dando as costas para ele. Aí, a gente tem outras pérolas que você encontra por aí nos livros didáticos, para as pobres criancinhas e na internet também. Aqui você tem a orientação para o Cruzeiro do Sul, que dá esse texto que está na parte branca, que eu nem vou ler, porque não me interessa muito. E aqui você tem a menina num texto chamado Vejam bem, Pazmen, Cola da Web, num site que é de instrução para professores, onde a menina está com o braço direito apontando para o nascente, eles nem põem o sol aí porque é de noite, ou seja, é uma coisa totalmente fora da empiria, sem nenhum fenômeno. E é tanto sem nenhum fenômeno que eles têm que botar uma reta pontilhada, imaginária, até o Cruzeiro do Sul e a menina não tem olho na cabeça. Então, esse é o condicionamento do norte sobre a hemisféria sul com essas práticas que só servem para lá. Aí, se nós pensávamos no suliar, que podemos pensar em outras coisas, à direita, vocês veem aqui os pontos cardiais, no caso do norte, nortear, existe, no leste, orientar, existe, se a gente tomou aspectos muito mais subjetivos. E no sul, é o sulear que eu propus. Então, aqui tem o braço esquerdo que aponta para o Zona Nascente e, se nós apontarmos o braço esquerdo, nós temos à nossa frente, à noite, o Cruzeiro do Sul, ou seja, é uma regra totalmente coerente, suleada para o hemisfério sul, oposta àquela que cai do hemisfério norte e a gente engole sem botar para conferir. Está ali o Cruzeiro do Sul com as quatro estrelas e a intrometida. Agora, para nós é mais difícil do que para eles com a estrela polar, porque o Cruzeiro do Sul gira em torno do polo sul celeste que vocês estão vendo aqui, que é o ponto onde o eixo terrestre, o eixo polar da Terra fura, entre aspas, do céu. E o Cruzeiro do Sul gira em torno disso. Então, a regra de orientação é um pouquinho mais complicada, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque nem sempre o Cruzeiro do Sul está em uma posição em que o braço maior da cruz está num sentido vertical e apontando para baixo, mostrando. Aí está o sul. Ele gira em torno e a gente tem que montar, fazer aquela coisa de contar pelo menos quatro vezes e meia até chegar a um ponto, quatro vezes e meia o braço maior da cruz, a chegar a um ponto no céu e aí, então, pensar na vertical para o chão. Bom, por uma educação contextualizada nos espaços e lugares, e eu uso espaço e lugares porque eu sempre falo os dois juntos, no sentido, sobretudo, de um francês que contribui em muitas áreas do conhecimento e tem uma discussão muito boa sobre espaço e lugar, que é o Michel de Certeau. Ele foi tudo na vida e essa discussão dele sobre espaço e lugar e seus aspectos objetivos, seus objetivos, sobre mapa, é muito interessante. Então, nos quais vivemos na esfera sul, ou seja, uma educação soleada, e tem aqui a nossa mafalda dizendo o seguinte, pergunta ao pai, onde nós estamos olhando para o globo? Um globo norteado. Aqui, está olhando? Ué, mas então a gente vive de cabeça para baixo? Aí, ela ajustou o globo, aliás, aqui ela ajustou, no outro, ela pendurou na parede de cabeça para baixo. Meu mundo, eu penso que daqui em diante eu vou me sentir muito mais ligada, presa ao nosso chão. Isso é o que diz a mafalda. Então, que não sejam importadas essas nossas regras práticas do norte, locais, inúteis aqui. Nossa educação deve ser suliada e nunca deslorteada. Ao lado disso, eu queria citar duas coisas interessantes. Uma, curiosa e outra, muito bem argumentada por um filósofo argentino, o Arturo Andrés Roy. Ele disse o seguinte, as palavras norte e sul não são unicamente categorias geográficas, são também e principalmente categorias culturais e políticas. O Roy, que já morreu, escreveu isso no artigo de 2002, chamado Pensar a Mundialização desde o Sul. E aí, o nosso Oswald de Andrade tem uma ótima. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E aí, nós vamos adiante aqui com algumas inspirações, marcas, influências que eu tive ao longo dessa proposta, da formulação dessa proposta de me preocupar com isso. Nós temos aqui o Torres Garcia, que é esquerda e embaixo, com a Escuela del Sur, onde ele escreve aquele texto que eu citei. Do outro lado, no outro canto, o querido Paulo Freire, que na Pedagogia da Esperança usou o termo Sulear e me pediu para escrever um apêndice nos apêndices editados pela Anitta Freire, sua esposa, no final do livro. E a Anitta editou isso e tal, nós fizemos um trabalho conjunto. Está lá na nota 15, no final da Pedagogia da Esperança, o termo Sulear. Do outro lado, é um trecho da capa da revista Interdisminar Sulear, onde a caricatura genial mostra o Paulo Freire com os dois dedos apontando para cima e para o sul. É a capa do dossiê Sulear que ocupa esse número da revista toda. E aí, eu coloquei uma interseção que eu pensei em colocar hoje mesmo de um grupo muito importante que surgiu na América Latina em geral. Tem gente que vive no México até, gente da Colômbia, portanto, gente de regiões que não estão geograficamente abaixo, como os norteados dizem, do Equador e como o Chico do Arquironiza, ou seja, países que estão também no norte. Então, o grupo Modernidad Colonialidad, eu vou falar um pouco sobre ele agora mesmo, ele está permeando essas preocupações minhas em torno do Sulear e da modernidade e da decolonialidade e decolonialidade. Agora, o termo Sulear, eu escrevi aqui uma coisa que aparece no verbete da Wikipedia sobre o Sulear, que foi escrito pelo Carlos Júnior, que trabalha com linguística aplicada e que foi inspirado-se no site Sulear, magistralmente bem formulado, esse verbete eu recomendo, está excepcional. É o Sulear na Wikipedia que agora tem também, graças ao Carlos Júnior, que é professor também de espanhol, linguista, uma versão em espanhol. Então, o que diz é o seguinte, o termo Sulear problematiza ... Espera aí, deixa eu ter um... eu vou contar aqui uma coisa, ah, tá. O termo Sulear problematiza e contrapõe o caráter ideológico do termo nortear, norte acima, superior, sul abaixo, inferior, dando visibilidade à ótica do sul como uma forma de contrariar a lógica eurocêntrica dominante a partir da qual o norte é apresentado como referência universal. Então, essa é uma síntese do que significa o nosso termo Sulear. aí nós temos aqui, como eu disse, que eu ia mencionar o grupo Modernidade Colonialidade, Modernidade e Colonialidade. É um coletivo de pensamento crítico da América Latina. surgiu por volta de 1998 e foi bastante mais ativo na primeira década do século XXI. É uma rede transdisciplinar e multidirecional de intelectuais latino-americanos provenientes de linhas de pensamento distintas, tais quais a teoria do sistema mundo, a filosofia da libertação e o pós-estruturalismo. Eu queria só dizer, fazer um parênteses aqui, que esse termo transdisciplinar, ele muitas vezes, eu pelo menos acho, estou usando dizer, que ele é confundido com o termo interdisciplinar. Ele tem a origem lá em, acho que, Piaget, andou usando esse termo e depois foi discutido por outras pessoas. Eu tenho tentado fazer uma abordagem diferente onde, para mim, o transdisciplinar é aquele mundo onde eu estou no mundo transcendendo as disciplinas, sem ferramenta disciplinar na mão e apenas lendo o mundo, como eu vou me referir a resolver mesmo a respeito do Paulo Freire. Quando eu leio o mundo sem ferramenta disciplinar na mão, eu levanto questões, eu tenho ideias, eu problematizo. se eu puder resolver o problema ali, a pergunta que eu me fiz, a problema de organização, ali eu fico. Mas, se eu não puder, eu vou transitar interdisciplinarmente e me acotovelar com meus companheiros, colegas, cada um com a sua ferramenta disciplinar na mão e circular entre as disciplinas para poder resolver aquele problema que, certamente, não serve a uma disciplina apenas. Eu fico por aí, mas aí teria muito que conversar. Então, os sociólogos que fazem parte desse grupo são o Kijano, que é muito importante, já morreu, o Edgar do Lander, que organizou uma publicação muito interessante de cerca de 12 artigos sobre o problema, sobre a colonialidade e a colonialidade, e está disponível em espanhol e português na internet. Ramon Grosfogel, que trabalhava, acho que, na Califórnia, Augustine Leomontes, Walter Mignolo, que é um argentino muito importante que vive nos Estados Unidos, numa universidade, Catherine Walsh, que é chamada a pedagoga da decolonialidade, que é uma americana que trabalha na Bolívia, que é um trabalho muito importante do ponto de vista da pedagogia decolonial, o Arthur Escobar, antropólogo, excepcional amigo e que publicou o segundo artigo, que é extremamente interessante, no dossiê Sulear, que eu venizei. Fernando Coronil, Javier Salines, o Henrique Dússio, que trabalha com teologia da libertação, foi amigo do Paulo Freire, exilado da Argentina, vive no México até hoje, e vocês podem encontrar às vezes vídeos no YouTube interessantíssimos dele. Em particular, ele tem uma discussão em que ele começa a discutir e faz os desenhos no quadro negro, e de repente, quando esse desenho está começando a ficar perceptível, você percebe que ele deslocou o centro do mundo, da Europa para a Ásia. A Ásia está no centro do planosférico que ele desenhou e discutiu. É muito interessante. Eu não tenho aqui de cabeça referência, mas são dois vídeos, um grande e um pequeno. E o Boaventura de Sousa Santos, que tem feito um trabalho muito importante nessa área, mas é claro que algumas pessoas da própria América Latina têm algum olhar um pouquinho crítico, porque ele tem uma escrita bastante acadêmica e uma escrita a partir da Europa. Mas, de todo modo, ele tem feito contribuições incríveis para esse pensamento decolonial. E essa frase dele eu acho excelente, porque essa contribuição dele é muito importante, porque ele está naquela ponta da Europa, que às vezes a gente fala dela com ironia, e ele faz uma crítica e é uma autocrítica a essa visão de mundo eurocêntrica. Uma crítica muito forte. Então, essa frase é muito boa. A compreensão do mundo é muito mais ampla do que a compreensão ocidental do mundo. Ele dirigiu um projeto Alice, Espelhos e Estranhas, Lições e Previstas, e nisso aí eles são pela reivindicação de uma emancipação social à luz das epistemologias do Sul por novos paradigmas teóricos e políticos da transformação social. E acho que isso aí é muito importante quando ele bota as epistemologias no plural, porque elas são plurais. Sociedades indígenas, você pode encontrar formas de pensamento que caracterizam epistemologias locais. e outros casos. E ele procura definir uma Europa, para a Europa, um novo modelo de partilhar as experiências do mundo. Isso realmente é uma necessidade forte para a Europa e para o eurocentrismo. Então, esses são, digamos, complementos daquilo que eu chamei de de minhas influências ou inspirações, etc. E aqui eu chego no Paulo Freire. E aqui no Paulo Freire, eu queria dizer a vocês, aí começa mais ou menos um certo purpurri ligado com a educação, com essa preocupação com a educação básica, em que eu não vou me afastar tanto da discussão da colonialidade e decolonialidade auxiliar, mas eu vou mostrar alguns instrumentos que são muito importantes para eu ter pensado e pensar essa proposta que eu fiz. Então, o lado da educação básica vai aparecer aqui e eu espero que vocês, enfim, vocês possam aproveitar esse aspecto e incorporar na visão que vocês estão tendo e que eu estou tentando transmitir para uma reflexão soleada do mundo, da leitura do mundo e, sobretudo, vocês vão ver isso das leituras dos mundos, o que eu insisto atualmente em usar mundos no plural. Então, vamos ver aqui. Em 1991, eu, não sei se foi 90, eu fiz uma viagem nos Estados Unidos e na Penn State University eu tive um prazer enorme de encontrar e conhecer um amigo do Paulo Freire e que eu descobri logo na conversa que é o Madid Hanima. Madid Hanima Hanima foi ministro da Educação, Ciência e Tecnologia do Chá Reza para Leve da Pérsia. E ele ficou algum tempo fazendo um trabalho muito importante, sempre fez trabalho importante, mas depois ele saiu por razões ideológicas. E o Madid, eu comecei a conversar com ele, ele tinha uma influência muito grande sobre o Corrida Unesco e me pediu para que quando eu voltasse ao Brasil eu desse um abraço ao Paulo Freire e combinasse com o Paulo de escrever um texto junto. Aí isso foi maravilhoso. Eu vou fazer outro parênteses aqui e nesse corredor eu estou conversando com ele, de repente chega, vem caminhando assim um personagem muito alto, tomado que me chamou atenção. E não é que ele parou para começar conosco, eu fui apresentado, nunca fui apresentado a surpresa maravilhosa. Nada mais, nada menos do que era Ivan Illich que escreveu Uma Sociedade Sem Escolas que fundou um centro de reflexão de Cuernavaca. Então, esses encontros foram extraordinários. E aí chegando ao Brasil, Paulo, que gosta muito de, gostava de gravar diálogos, nós fizemos esse diálogo, editamos, isso foi publicado no Corredor Unesco. E no início da fala dele, que é muito interessante, ele diz o seguinte, ele diz, não, ele disse, mas depois nós escrevemos, em nossos muitos encontros, confrontamos nossas experiências no tocante à alfabetização. As lições que você tirou de suas pesquisas em etnociência coincidem frequentemente com a minha visão de pedagogo e lançam uma luz original sobre o que chamei de leitura do mundo. Sempre repeti que é impossível conceber a alfabetização como leitura da palavra sem admitir que ela é necessariamente precedida de uma leitura do mundo. A aprendizagem da leitura e da escrita equivale a uma releitura do mundo. Então, isso foi publicado aí no Corrida Unesco e essa ideia da releitura do mundo em recorrentes problematizações é extremamente importante. Você deve reler o mundo a vida inteira problematizando a cada instante e superando os obstáculos epistemológicos que surgem. Obstáculos epistemológicos no sentido de Gaston Bachelard, o filósofo francês, que resistem ao enfrentamento para superá-los e inéditos viáveis que são possibilidades de viabilização de conhecer, de problematizar e solucionar a partir de situações limites como propõe Paulo Freire e a Anitta Freire tem um verbete sobre isso muito interessante naquele dicionário de Paulo Freire. O verbete suliar no dicionário não recomenda por razões que eu não vou dizer aqui, mas a editora diz que vai reconsiderar quando o livro for reeditado. É uma frase que eu escrevi um pouco truncada porque no texto inicial que eu queria se olhar, mas o autor não é mais citado. Agora, o texto da Anitta vale a pena. Então, a partir disso, eu comecei a pensar bastante sobre algo que preocupa muito Paulo Freire também, que é o óbvio. Esse óbvio que às vezes é assumido impensavelmente, sem reproblematização, e nós ficamos com ele guardados como se fosse um HD guardando um conhecimento que tem que ser superado, guardando um obstáculo epistemológico congelado. Então, eu estou aqui com uma com a tela. eu não sei se o Márcio pode me mostrar em um instante. Fora da aplicação. Tá. Então, vejam vocês. Eu josei o copo agora. se eu mostrar a vocês esse copo olhando desse jeito, vocês estão vendo, deixa eu ver aqui, aqui tem um delay no celular, é onde eu me vejo. Vocês estão vendo uma linha, não é verdade? Tá? Uma linha reta. Se eu puser o copo desse jeito, vocês vão passar a ver alguma coisa que se eu percorrer o meu dedo nisso que vocês estão vendo aqui, eu, o dedo indicador, eu vou percorrer uma figura geométrica. Pois bem, é pena que eu não esteja interagindo com vocês, mas quando eu percorro essa figura, vocês estão vendo um copo que está inclinado em relação ao chão, não está com o eixo dele vertical. E há quase todas as situações. Se eu pergunto de sopetão, que figura o meu dedo está percorrendo, a resposta que eu quase que invariavelmente tenho, digamos, sei lá, 80%, é o seu dedo percorreu um círculo. Nem eu estou vendo que eu percumí um círculo. Por quê? Porque esse copo, essa figura, daí vocês estão vendo como uma elipse. Só que a gente usa um pré-conceito, pré-traço, conceito de copo, de base circular, e diz que o meu dedo percorreu um círculo. se vocês olharem para essas fotos da apresentação, vocês vão ver que o único sentido no qual eu posso ver um círculo perfeito é no eixo do copo cilíndrico de base circular. E aí você vê um círculo. Mas aqui do lado a foto revela esse engano que nós frequentemente cometemos porque a borda do copo ninguém vai poder com essa foto dizer com o círculo. Então se esse copo fosse plástico e eu amassasse o copo de jeito que ele seria de fato uma elipse, aí não seria mais um círculo visto como uma elipse também. Então isso, diante disso é muito importante esse lema sempre pela vida fora e recorrentemente problematizar sobre aquilo que, apesar de parecer óbvio, nunca mais foi e deveria ter sido repensado. Então esse é um lema para a educação que eu sou muito ligado a ele. Sou muito é um lema para mim ele é fundamental. Então aí está a ideia do óbvio não pensado de muita inspiração freireana. Eu uso esse épo que corresponde a uma visão enfim de uma visão fundamentada por um grupo bem amplo. Agora vocês têm um exemplo que eu adoro francamente que é onde eu encontrei uma concretização de um relato feito por uma professora numa escola da qual eu participava dando fazendo discussões dando orientações etc. Isso me surgiu isso foi evocado pelo fato que eu entrei na garagem aqui do lado da casa da minha sogra e eu olhei para o chão e vi esse disco perfeitamente circular. Olhei para o teto e vi um buraco desordenadamente geométrico. Dias depois eu vi a mesma coisa no outro lugar. Bom, pela distância que é grande aquele buraco semi-buraco lá na telha pode ser considerado quase um ponto luminoso. Quer dizer, uma como aquelas caixas de papelão no princípio da fotografia com furo de alfinete que você apontando para uma imagem você projeta a imagem dentro da caixa escura do que está ali fora como se fosse uma máquina fotográfica. Então, isso aí no chão é perfeitamente circular porque é uma projeção do disco solar. A luz do sol e na forma de disco causa uma representação do sol. O que fez o aluno? se você puder de novo me mostrar aqui na tela. Obrigado, Márcio. Então, o aluno fez o seguinte, ele chegava todos os dias na sala de aula e ele ajeitava a carteira dele. Suponha que esse caderno aqui seja carteira. Aí ele mexia para cá, mexia para lá, mexia para cá e olhava para o chão e para o teto. Ele passou uns três dias fazendo isso. Ajudava a mesa e só então depois é que ele sentava. A professora, no terceiro dia, resolveu conversar com ele porque tratava-se de uma professora dialógica e não bancária no sentido de Paulo Freire. E aí perguntou, menino, por que que todo dia que você chega aqui e passa um tempão arrumando essa mesa, olhando para baixo, para cima, aí o aluno disse ao professor, professora, está vendo aquela luz ali no chão? Estou. Está vendo aquele buraco lá na telha? Não está entrando luz? Está. Pois é. Eu chego na sala, essa luz está ali no chão. mas quando essa luz bater aqui em cima da minha mesa, sabe o que vai acontecer? Vai bater o sinal do recreio. Resolvido. Então, isso é uma fabulosa leitura do mundo e juntamente ou paralelamente com ele lendo a palavra na escola. quer dizer, felizmente, a professora era uma professora dialógica. Então, resolveu saber da coisa, não resolveu dar simplesmente uma bronca que equivaleria mais ou menos a passar uma cruz vermelha no papel sobre um obstáculo epistemológico que não foi pensado, como ela pensou aí. Porque, aliás, o que diz o Bachelard é que o erro é a parte mais importante do processo pedagógico. Por quê? Porque é sobre o erro é que nós vamos repensar, repromenorizar e procurar superar aquilo que é exatamente um obstáculo epistemológico, um obstáculo que nos desafia, o erro. agora, ele diz também o seguinte, claro que são muito poucos os erros que são simplesmente reflexos do espírito cansado, que aí já é difícil problematizar. Então, aqui está um exemplo maravilhoso de leitura do mundo, de problematização, de solução prática de um problema e que foi, felizmente, compreendido pela professora também que aprendeu com o aluno. Bom, falando em leitura do mundo, eu coloquei aqui isso para justificar aquilo que eu falei há pouco tempo. Eu prefiro dizer que é a leitura dos mundos, porque os pescadores têm uma leitura do seu mundo, os indígenas, cada sociedade indígena, cada etnia tem uma leitura do seu mundo, a sociedade ocidental é diversa, tem a leitura dos seus mundos também, entre eles, apesar das formalizações, apesar das propostas simplesmente de currículo único para um país inteiro, grande como o Brasil e diverso. E aí a polêmica entre o contextualismo e o conteudismo. Eu sou pelo primeiro. Então, o que acontece é o seguinte, se vocês olharem para essas três figuras aqui, a figura acima, a quarta, é o conjunto de estrelas da constelação do escorpião e logo acima das garras do escorpião você tem a constelação da balança ou libra, com o eixo da balança aqui no centro e os pratos que aparecem seriam aqui. e o escorpião está aqui com aquela cauda que se revolve aqui e as garras aqui. Foi bem, isso faz parte das tabelas de constelação de Epitolomeu. Mas será que todas as sociedades leem o céu, leem o mundo, o seu céu da mesma forma? Não, de jeito nenhum. então você tem aqui o seguinte, a sociedade ocidental associa isso ao escorpião e uma balança ou libra, não é? Por exemplo, os tapirapé da Araguaia dizem que isso aqui é uma roda das crianças comendo rato. e os Barassana do Rio Negro dizem que isso aqui é uma taturana com cabeça de onça. então é preciso entender sempre que as sociedades indígenas, por exemplo, pegando esse exemplo aí, tem vários mundos e vários céus, cada uma delas tem o seu mundo e o seu céu. E as crianças, quando entram na escola, têm uma enormidade de cosmologia que elas podem formular e nós podemos dialogar para passar a entender o que elas entendem, o que elas pensam, como elas produzem e tentar entender com elas uma forma de superar os obstáculos epistemológicos. Então, como existem vários mundos, é claro que eu posso falar disso quando eu trabalho o conhecimento local dos índios, por exemplo, como a casa que eu estudei em Escaipó. lá eu não vou encontrar disciplina nenhuma, senão eu vou ser um caçador coletor da minha disciplina, caçador coletor de matemática, caçador coletor de física, etc. Mas eles não pensam da mesma forma que nós e não têm especialidades idênticas às nossas. Então, a dificuldade que eu tenho de compreender esse saber do outro é muito grande, sobretudo que eu vou lá com as duas colonologias acadêmicas, às naturais e às sociais, e eu sou daqui dessa interação já. Quando eu chego lá, eu tenho uma outra comunologia, por exemplo, dos Caiapó. Então, se aqui existe liminaridade, quer dizer, é uma fronteira que não tem uma decisão muito clara, eu tenho que lidar com isso, aqui a liminaridade não é dupla, é tripla. Então, talvez vocês entendam a partir desse esquema aqui do lado direito, onde eu não posso ter uma correspondência bionífica, isomórfica, entre um matemático e algum desses, entre um farmacólogo e um heborista, entre um médico e um curandeiro, e por aí afora. Então, é muito difícil lidar com isso, existe um cuidado muito grande, e o que eu faço de etnoastronomia, por exemplo, eu faço na academia. Eu nunca faço, nem vou buscar nem astronomia, nem etnoastronomia lá. Por isso que eu tenho uma irritação muito grande com essa moda que existe agora de falar em etnoconhecimento, bolas. Conhecimento é conhecimento, em qualquer que seja o contexto cultural que isso esteja se produzindo. Etnoconhecimento, eu considero preconceituoso. E aí, para começar a chegar ao fim, isso aqui é uma figura que eu montei num globo inflável de, no planeta Terra, um carioca e um japonês se encontrando nessa escala os dois de pé no chão. Isso aí é um globo inflável no qual eu tive o trabalho de introduzir pela válvula dele bilhazinhas magnéticas de ferro e, dando uma sacude dela, o imã que está nos pés dele com muito jeito faz com que uma grande quantidade de bilhas se acumule nos dois pés. Então, eu posso representar o carioca japonês aí. isso aqui é uma imagem do Observatório Olho Nu que eu projetei na Unicamp junto com a arquiteta Beatriz Boulart Faria e você tem aí o meridiano em paralelo que corta aquela colônia central de tijolo e aquela colônia não é oca porque no dia 9 de dezembro e 3 de janeiro em Campinas o sol ilumina o subterrâneo que passa pino ao meio-dia e a coluna aponta para o sol poente do solstício de inverno solstício de verão à esquerda solstício de inverno à direita e os equinósticos de primavera e outono na visão da coluna na linha que está mais ou menos marcada ali que é a linha paralela apontando para o oeste então o mapa aí no chão colocado aí no chão imediatamente vai ser facilmente orientado essa é uma outra versão do observatório que nós fizemos em Peruíbe com o arquiteto Paulo Bastos onde vocês têm naquelas fendas ali o sol cheio de verão o dia igual à noite do sol e a lua na fenda do centro e o dia mais longo do ano do inverno na fenda da direita então a partir daquele ponto central onde existem os ventos você pode ver o pôr do sol nessas direções entre outras coisas direções de estrelas se você olhar na direção desses paredores que formam dois corredores nesse caso de Peruíbe que é aquela última que vocês viram vocês têm aí um relógio equatorial isso aqui representa o eixo polar o eixo terrestre na inclinação que ele tem nessa latitude de Peruíbe isso aqui representa o planeta Terra e o sol produz uma sombra que nasceu nasceu e chegou até aqui produzindo essa sombra portanto isso aqui é mais ou menos uma hora da tarde isso aqui corresponde digamos ao Equador que é riscado pelos fuzes horários aí para essas praças observatórias observatórias olho nu e outros os outros nossos sentidos nus também eu penso nisso como uma praça que eu não realizei ainda mas é uma vontade muito grande de construir praças que tenham instrumentos de alvernaria e outras coisas mais onde pode haver o convívio das três idades a primeira idade aberta para a leitura do mundo a segunda idade que educa mas também consome e gosta de consumir e a terceira idade que conta a memória e conserva com a economia de dinheiro e a economia ambiental eu vou voltar aqui só um instantinho quando eu falei do observatório não estou aqui eu tinha ah, está aqui essa referência aqui vocês podem encontrar no site do Ciência Viva do Rio de Janeiro numa sessão chamada série AST Astronomia Sem Telescópio e tem uma descrição com muitas imagens do observatório Lulu nessa nessa publicação do site do espaço Ciência Viva aí terminando nós temos aí nos meus tempos de volta de 1986 1986 96 é por aí 96 o Pouze meu querido Pouze antropólogo e biólogo que era o coordenador do projeto o Kent Redford Bill overall um um sábio chamã com quem o Wayangá com quem eu trabalhei demais conversando que é o Curacá e é o descamisado aqui sou eu mesmo tá o astropólogo e aqui você tem o Pouze e eu aqui do lado dele nessa criação da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia em Feira de Santana foi o encontro da sociedade e terminando de novo eu vou ler aquilo isso aqui é o projeto Caia Pó em Curatire Pará vou ler de novo o Jorge Andrade quando o português chegou de baixo de uma bruta chuva vestiu o índio que pena fosse uma manhã de sol o índio tinha despido o português estamos conversados será que eu usei muito tempo? usei usei uma hora e vinte um pouco mais menos eu acho tá bom muito obrigada professor Márcio é isso então o termo sulear eu entrei aqui no computador não chegou só chegou chegou o que? a imagem da sua e minha você não tá conseguindo ver? deixa eu ver o que eu tenho que fazer você tem que dar um ESC? acho que eu tenho que dar um ESC ah não essa é a projeção ah perfeito aqui eu tava na projeção ah tá agora foi né ai que bom não aqui o pessoal tá né agradecendo aí pelo pela grande apresentação né foi uma apresentação que ela trouxe muitas perspectivas né da da relevância sobre o termo sulear e você conseguiu sintetizar porque assim a gente não tá falando de um de um assunto pequeno né em termos de áreas do conhecimento né a gente tá falando de educação tá falando de colonização tá falando de antropologia subjetividade né então não é uma questão muito fácil né de de apresentar em um breve espaço em um breve tempo né então aí o pessoal tá tá falando né que está que a palestra foi maravilhosa né que foi muito boa que está de parabéns né então eu tô trazendo essa esse esse movimento aí né agradecendo né aí o professor Bruno agradecendo a palestra né e com certeza para o para a rede né da a rede internacional de estudos de coloniais com certeza vai ser uma honra né ter essa sua palestra gravada no canal né da rede tá e aí e aí mais falas né que a fala foi maravilhosa foi brilhante né então eu vou um pouquinho né a gente daqui a pouco a gente abre para pergunta mas eu só queria recapitular algumas escenas aí né desse filme que você apresentou para para a gente né a primeira parte né de a gente lidar né com crianças que estão sendo apresentadas aí para uma orientação né que eu acho que a primeira coisa que a gente lida né quando estamos com crianças né e você ao invés de orientá-la né você né desorientar né no sentido de colocar uma referência né que dá de costas para a referência das estrelas eu acho que essa escena que você colocou né no desenho da criança olhando a noite com a referência passada né pelo pelo livro né pela cola da web né quando a gente vê isso né ela ao invés de olhar para a referência que ela tem que olhar ela está de cabeça está de costas para essa referência né então aí você traz né esse problema né esse problema muito profundo né porque é o início de tudo né que é a primeira orientação que você está dando então no caminhar dela essa primeira orientação vai ser fundamental aí nós temos aí a a Isabela também né a Isabela Garcia obrigado professora excelente para a palestra adorei aprofundar no termo suliar então aí você traz essa realmente é uma preocupação muito profunda porque essa primeira orientação que nós gostaríamos de dar a essa criança está muito mais feita né e o pior de tudo é que não está se não está se não está se pensando em uma mudança ao respeito disso né continua se repetindo ano a ano né semestre a semestre essa mesma orientação né e aí claro você vai trazer todo uma todo um movimento né de diversas áreas do conhecimento para poder colocar em relevância né esse esse problema inicial profundo que nós estamos colocando aí as nossas crianças e fazendo isso o tempo todo né e aí você trouxe né toda a questão né da própria palavra em si né nortear suliar né isso foi muito interessante né você trouxe essa subjetividade também e ao longo quando você vai desenvolvendo essa relevância no final né você começou a apelar né a questões reais novamente né você trouxe uma realidade da criança não olhando para a referência dela para dizer olha quão ruim está por favor olhem para isso né e aí você dá essa no final você novamente apela a uma questão real que você trouxe o corpo né aí você traz o corpo e começa a falar do corpo como você vê de um lado do outro então a partir de alguma referência que alguém está vendo o corpo né ela vai encontrar aí uma uma figura né então é nessa é nessa é nessa leitura que vocês fez do do copo de água né pra mim né foi porque assim né a gente é físico né a gente tem muito o sistema de referência né a gente quando a gente está analisando o movimento dos corpos né a gente sempre diz né a partir de que referência você está olhando isso né é o ponto de vista é o ponto de vista né então no copo você deixou um exemplo muito claro disso né e e isso isso eu acho que ele conectado com o termo suliar né porque assim o que tem a ver o copo né as formas do copo com o termo suliar né eu fiquei um pouco né eu fiquei um pouco quando você trouxe o copo a primeira coisa que veio na minha cabeça né foi perspectivas né as perspectivas né oi veio na tua cabeça também o sistema solar copernicano não não veio quando você falou quando você falou então aí eu queria que você explicasse um pouco isso porque assim a gente pode apelar né a assim como você fez né mas eu acho que quando a gente traz a realidade como você trouxe no início e traz-se no final ela fala com muita gente né o copo né assim como a criança dá costas para as estrelas de referência delas né é uma é uma impressão a gente vê isso diretamente você não precisa ver um livro para entender que isso não é nada não está orientando em nada né o olhar dessa criança e aí você traz o copo então eu queria um pouquinho um pouquinho mais né se você puder né porque a ideia do copo né e para a gente poder né entender um pouco melhor esse assunto eu não sei se eu cheguei ao copo por aí mas uma coisa que me incomodou sempre me incomodou demais foi a maneira que uma leitura é feita daquelas páginas que não existem mais por causa da BNCC depois eu explico o sistema solar com as elipses porque aquela figura dos atlas geográficos já sempre foi um absurdo pelo seguinte você mostra aquele sistema solar todo com as elipses mas em nenhum momento você bota na figurinha um cara lá quase no infinito fora do sistema solar tirando a foto de cima ou de baixo para ele poder ver elipses porque Copérnico calculou com círculos e a aproximação foi razoavelmente boa as óbitas então você tem que imaginar que aquelas elipses são desenhadas por um observador que estaria de cima ou de baixo do plano do sistema solar longe muito mais longe fora do sistema solar tá primeiro é isso não tem não tem não tem referencial não tem observador segundo que você às vezes pergunta frequentemente você pergunta alguém por que que esse desenho mostra óbitas elíticas a resposta imediata é aquela do copo do copo esquecer por causa do preconceito de copo e do sistema solar diz que é elítico porque Kepler calculou ora mas ninguém se pergunta com que excentricidade dessa elipse que é a grandeza que mostra quanto a elipse é mais círculo ou mais elítica foi calculada por Kepler e a excentricidade das óbitas é da ordem de zero vírgula alguma coisa na mais elítica então é muito interessante isso porque na hora que você vê esse copo assim ela é elítica por causa da observação do cara que está fora do sistema solar e muito longe porque se olhar de topo vai parecer vão todos parecerem círculos pouco deformados mas aí que está por exemplo entre o copo e o sistema solar mas aí que está isso aí porque assim quando quando pensamos né em em um suliar né e aí você colocou o o desenho aí da da Mafalda né aí ela olhando para o globo do jeito que está né e você também mencionou um gelão né ela não inverteu o que você fez aí também né tá mesmo então assim a é nessa é nessa é nessa é nesse olhar que a gente né coloca e da figura da Mafalda se confrontando com o planeta né e dizendo que vive aqui embaixo e aí ela tenta né vai mudar essa essa referência para que fique do jeito que ela está em pé né que seria uma coisa lógica né de tentar ser colocada né e mas aí né quando a gente faz a a observação astronômica né e aí você trouxe um pouco isso né pelo menos o que eu entendi né Márcio você traz que essa observação astronômica que vai ser são de diversos observadores né não é de um observador só e que isso seriam os mundos né os mundos digamos digamos diversos observadores também a individualidade da observação mas também do de representações coletivas de cada cultura né sim exatamente só que cada uma delas foi cultivada em um espaço geográfico no qual ela se localiza exatamente e isso não tem como ser igual a outro ponto local em outro lugar do planeta né os vários mundos e os vários céus só que aí eu acho que aí a gente quando fala dos vários mundos né e às vezes como você foi mencionando né o governo atual também e a gente tem todo esse problema né que nós estamos aí de uma de uma um ataque à ciência um ataque à educação né quando a gente fala desses muitos mundos é porque esses esses mundos que estão sendo construídos a partir de um olhar e de uma vivência nesse local geográfico está se referindo a diferentes partes geográficas nas quais esses esses observadores estão né mas o mundo como um todo ele é eu eu mesmo o mundo o universo vamos dizer no qual a gente sabe um abuso de linguagem isso aí é o meu mundo como a gente diz muitas vezes tá que a gente tem que pensar em termos de mundo também porque nós pensamos é topocêntrica geocêntrica e heliocentricamente mas sociedades indígenas em geral constroem um mundo topocêntrico não é por isso cada um deles é um mundo do ponto de vista deles mas assim eles conseguem passar essas informações para as gerações seguintes né não é um mundo assim como tenta se colocar às vezes tipo conceito a minha liberdade né é meu mundo eu posso fazer o que eu quiser também não é nesse sentido né porque o mundo no sentido de das representações é uma cosmologia no sentido amplo e uma cosmogonia local do pensamento local também isso mesmo eu vou eu vou abrir um pouquinho aqui as perguntas né para o público para a gente não ficar só em um bate-papo aqui dos dois porque tem algumas colocações que foram feitas né aí ao longo da sua palestra aqui nós tivemos uma pergunta deixa eu só coletar vamos ver se ela eu consigo achar ela aqui foi o um foi o Bruno né que colocou como poderemos resolver o problema das pesquisas que se propõem ser decoloniais mas que precisam utilizar metodologias reconhecidas pela academia mas nas metodologias reconhecidas pela academia é aquilo que eu disse se eu vou entre os caiapó eu tento entender como é o mundo deles eu tenho limitações para a minha compreensão mas eu estou tentando entender no fundo com os instrumentos que eu tenho e se eu tiver muita dificuldade eu vou conversar com outras pessoas por exemplo eu sou meio mas vou com o antropólogo sobre a forma de elaboração disso com o educador sobre a forma de elaboração eu vou tentar chegar a uma conclusão de passar a minha versão sobre aquilo que felizmente também o Clifford Gertz que é um antropólogo importante disse o seguinte qualquer etnografia e pode ser uma etnografia do saber local é um texto de autor e o mesmo outro autor indo lá e fazendo outra etnografia vai ser outra etnografia outro texto e outra compreensão então acho que o que o Bruno está levantando que é ótimo a gente teria que colocar isso no plano da problematização em conjunto e ver quais são as ideias gerais conclusão eu não tenho esperança aí eu posso encaminhar alguma coisa pelo menos discutir essa questão dessa ideia dos referenciais etc mas eu acho que eu preciso usar metodologias são as que eu tenho as metodologias reconhecidas pela academia são as metodologias conhecidas por cada um de nós acadêmicos muito bem obrigada professor ele mencionei a academia eu fiquei pensando você fez um movimento a partir de 1991 do termo suliar e você aqui no Brasil conseguiu chegar até onde para que exista uma mudança nas escolas como é que está isso foi muito difícil sempre em Campinas foi onde eu tive mais satisfação porque eu consegui entreagir muito com professores mais com professores de alunos e em duas escolas agora eu tenho tentado isso por exemplo aqui em Rio Novo eu tentei numa escola daqui uma escola estadual eu consegui no máximo três cinco professores entre os quais eu só consegui fazer uma reunião com um só deles então e eles têm certa razão pelo fato que tem muito pouco tempo dão muitas aulas e etc mas eu não sei como pensar essa coisa eu acho que a gente teria que fazer ciclos de formação de professores inicialmente com o trabalho piloto de formiga em escolas mas que toda a escola se desenvolvida o que é difícil são discussões muito difíceis quando você se encontra diante desses outros mundos descritos com você aliás eu não sei se o Marcos pode fazer eu deixei aqui na tela uma coisa impressionante que é uma figura da Sônia Clareto que hoje é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora aqui em Minas Gerais e ela fez o mestrado comigo sobre a pergunta que ela fazia a crianças caissaras da parede Cambori no litoral de São Paulo litoral norte o que é o mundo e ela trabalhou com os desenhos vocês verão nos desenhos que tem uma marca por exemplo do 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 templo protestante não não tem que constar o local né evangélico então eu faço eu clico na apresentação para mostrar a figura eu acho que o Márcio já deve estar colocando aí está na minha tela espera aí o meu nome é essa não tem que buscar parar a tela não não parar a tela é apresentar não é slides é o meu computador deixa eu ver se eu consigo aqui é espera aí onde é que ela está ela está aqui ó ô Márcio você pode falar comigo você está vendo a tela já tem que estar colocando aí a tela eu não consegui ouvi-lo queria ouvi-lo tá ele diz que tem que compartilhar primeiro para ele poder ter acesso à tela então deixa eu compartilhar é apresentar não é compartilhar não tem compartilhar a opção aqui peraí apresentar 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 eu cliquei apresentar compartilhar a tela tá isso ah tá foi de recomendações que eu não vi direito aqui agora agora eu como é que eu pego ah bom aí eu vou pro outro essa tela vocês estão vendo essa tela aí agora ele vai colocar se já Márcio pode colocar pode colocar ou você ainda não viu a tela ele não compartilhou ainda ele não compartilhou ainda disse eu sim então eu volto para a minha página aqui ah partilhar eu acho que é isso não apresentar compartilhar não tá só partilhar e cancelar decida o que pretende partilhar janela separador recrê inteiro decidi já mas as opções compartilhar o áudio do sistema também as opções são só partilhar e cancelar então compartilhar né pois é mas ele não tá dando opção ele tá cinzento ah mas é porque você tem que clicar na tela escolher ela ah que bom peraí agora sim agora sim agora tem que escolher a tela né é agora você pode escolher aí a apresentação como é que eu vou escolher a tela peraí ih voltou peraí essa tela aqui ah eu vou passar pra lá tá bom aí essa aí agora sim a Sônia entre outras coisas com a pergunta às crianças de como é o mundo ela encontrou por exemplo isso aqui eu retirei da tese dela da dissertação essa criança aqui se coloca numa no mundo do desenho que é praticamente no plano em duas dimensões desenha o mundo a terra e se coloca dentro dela para poder ficar em pé o mar é uma constante muitas vezes ele aparece fora do planeta tá a outra figura a outra figura tem as nuvens o sol e o mar fora do planeta também mas para que a criança consiga colocar todo mundo em pé e não de cabeça para baixo ela desenha prateleiras que representam os países está vendo aqui eu a África a escrever o fome México Estados Unidos Uruguai Paraguai e o mar como sempre fora do planeta aqui aí a outra se coloca dentro do planeta mas ela põe o horizonte aqui com o sol e põe ela na terra e o mar aqui e a outra se coloca aqui com uma terra que já contém o mar não está fora nesse caso e o sol está aqui mas as explicações são geniais essa aqui esse bichinho esse personagem que está aqui em cima desse mundo é o extraterrestre o ET e aqui de baixo você tem o mundo do capeta está aqui com as quatro e passa então você pode imaginar como é difícil a gente lidar com isso dialogicamente como propôs o Paulo Freire entende? ela fez um trabalho lindo a Sônia hum obrigada Márcio muito bom professor eu acho que você exemplificou claramente a quantidade de coisas com que as crianças tem que lidar e ainda a gente coloca ela em uma situação complicada ao respeito da água muito interessante aqui nós temos uma a professora Suzane que colocou uma pergunta mas também ela fez um comentário a professora Suzane Cassiane diz professor Márcio você foi minha professora na Unicam hoje sou professora da Fundação eu estou me lembrei do incrível laboratório a olho nu observatório vamos conversar Suzane inspirações de 1988 eu também fiquei muito impressionada eu até tirei fotos na hora que você estava apresentando para ver se eu falo com o perreiro aqui para fazer esses observatórios a olho nu opa vamos lá nossa muito lindo coisas tão simples não são nada caras também e vão ser impressionantes quando se alinharem aí dependendo do que observatório qual que é a missão desse observatório eu vou te dizer um problema que eu tive com ele as pessoas cientificistas olham para aquilo ali e não conseguem entender que aquilo é um projeto de um instrumento de medida em alvenaria tem um subterrâneo tem as projeções de sombra que podem ser estudadas tem um mundo ali foi bem inclusive tem duas escadas uma de cada lado que o pessoal da arquitetura da PUC desenhou os muros das escadas dando a impressão de que descendo na escada digamos que da direita quando você olhando para o poente você está atravessando do verão para o outono do inverno para a primavera da escada da esquerda você está atravessando do verão para o outono então eles desenharam aquelas paredes com a inspiração de que você estava atravessando as estações mas por que parede? por que traçar uma parede e a parede traçar uma outra? duas escadinhas ao lado daquele triângulo que dão no subterrâneo a parede seria tipo o quadro onde eles têm acesso para colocar uma figura não e a figura é a escada tem uma escada de cada lado escada de verdade você viu isso não é? é a escada de verdade tá tá você chega ao subterrâneo subterrâneo daquele que é coberto por aquele triângulo de orientação tá quando você desce por uma escada você desce em uma direção que é do sul do do norte pro sul quando você desce pelo outro lado é do sul pro norte então eles pintaram as paredes de cada uma das escadas transmitindo a sensação da passagem de estações do inverno pro verão e da outro lado do verão pro inverno digamos que o início da escada tem imagens de calor na escada da esquerda e o início da escada da direita tem imagens de frio tá muito bom muito bom muito bom agora entendi obrigado aí a professora Suzane ela faz uma né ela fez essa apresentação e ela pergunta assim minha né ela coloca sua angústia né minha angústia como enfrentar o negacionismo da terra plana entre outras fake news pois é mas é falsa né Suzane você tem que esse negacionismo você tem que pedir talvez se eles estiverem dispostos ao diálogo nem sempre estão talvez eles tenham que explicar o que eles querem dizer e aí vão ver aproveita o eclipse para mostrar que tudo é circular eu acho que esse negacionismo não é um eu acho que não chega a ser nem um obstáculo epistemológico a ser enfrentado é uma ignorância não no sentido da burrice mas é uma ignorância que tem que ser enfrentada aí eu não sei como se a pessoa estiver disposta ao diálogo o que para essa gente é meio difícil hoje em dia né eu acho que talvez talvez não haja diálogo eu sempre tento mas eu acho que chegar em um ponto de ser um crente aferrado a paixão da terra plana não é instantâneo eu acho que é um processo né eu acho mas assim eu acho que na escola né talvez nós caminharem na direção né sabendo que existe um eu vou usar o linguagem da física existe um atrator né está atraindo ele né a terra plana a gente tem consciência disso né e a gente começar né a pensar para que a gente possa puxar em um sentido que não leve a ele a uma paixão descontrolada de um conceito que vai fazer mal a ele né porque isso não é uma não é verdade né e ele vai fundamentar muitas das afirmativas em cima dessa dessa o pior é que a paixão descontrolada que você se referiu faz parte exatamente do negacionismo científico né é mas nós conseguimos né a gente desenvolver assim a humanidade né conseguiu desenvolver a ciência ao longo do tempo né não foi fácil né levou muitos anos né para isso aqui diz assim o perfeito disse o Bruno perfeito professor Márcio esse negacionismo não é uma questão de superação de um estado muito estimulando é irracional é subjetivo né mas ao que eu queria chegar é que isso se chega né então a gente talvez não tenha como agir no ponto final mas tem como agir nos tempos anteriores para que às vezes essa isso não se se aferre né tão fortemente dentro se semente dentro do cérebro essa essa concepção de que ele pode decidir se a terra é plana ou não né e e e e fazer experiências que procuram demonstrar né no mar você tem aquela do navio no na terra você tem os eclips tem sei lá tem algumas o que que você se planta dentro de um prédio e olha a linha de horizonte depois você pega tenta saber o que que tá lá na linha como outra cidade ou o que seja depois você pega um carro viaja naquela direção passa daquela cidade que estava na linha do horizonte e encontra outra o que que você não viu do prédio é muita ignorância aí a aí tem os comentários de Savera também né às vezes são negacionistas convenientes diz ela muito bom eu acho que nós estamos aí com uma hora e 51 de evento né foi um evento muito bom assim o professor Bruno expressa sua gratidão né pra com você e você trazendo ao longo da sua fala muitas pessoas foram comentando ao respeito das histórias que você trouxe né ai no corredor apareceu um homem alto né achei fantástico assim porque eu ficava imaginando corredor um homem alto né e aí você foi fazendo uma narrativa né que a gente ficou pelo menos eu fiquei muito envolvida assim em montar a cenografia que você tentava passar pra gente né essa minha experiência lá na Penn State foi maravilhosa viu a gente que já não está mais entre nós também foi muito importante pra mim aqui eles estão colocando vamos falar de educação foi um evento do YouTube com a Tila Marino e ele falou quando a pessoa vir com um comentário contra a ciência você não deve responder e se ignorar pois o que ela quer é olofote com a sua luz né é verdade tem que tomar cuidado aí o Bruno novamente né aqui colocou professor Márcio Doroni Campos como é que pronuncia professor Márcio Dolne Dolne não Dolne 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 é de origem belga ah tá meu bisavô era belga quando veio pro Brasil montou aqui uma fábrica que antes do Tergal aparecer foi muito importante ela foi uma fábrica de Tropical e Casimira chamada Aurora no Rio e aí depois que veio Tergal com aquela propaganda senta levanta senta levanta senta levanta e não uma rota aí a fábrica nossa a coisa do esse pessoal todo que está escrevendo aqui comentando eu vou eu acabei de copiar mas eu não consigo copiar tudo mas seria muito interessante ter de algumas pessoas uma realimentação e a gente poder eventualmente dialogar conversar também eu tenho tempo para isso então eu tenho a lista não sei alguns eu não reconheço as outras não conheço você deve conhecer então eu deixei o e-mail deixei o site tem o e-mail lá se quiser entrar em contato com muito prazer ouviu? aí então gente fica aí o convite a disposição que o professor coloca aqui para poder continuar conversando porque realmente é muita informação e eu acho que a gente precisa de um tempo para poder entender como ele se conecta com tudo que todos os nossos trabalhos que a gente desenvolve e como que a gente pode avançar no sentido de a gente poder fazer uma orientação um pouco mais orientada mesmo uma possibilidade aproveitando esses recursos do StreamYard ou outros que permitem mais gente seria fazer uma espécie daquilo que se chama roda de conversa com alguns temas em torno desses problemas e a serem discutidos quer dizer é uma uma conversa sobre problematizações a respeito dessas coisas por exemplo das que eu discuti aqui e outras também e aí eu entendo professores entre vocês e das escolas também os grupos evidentemente não grandes demais mas por exemplo eu não sei quantas pessoas tem aqui não deve ser muita 21 então o grupo de 21 pode ser legal se fosse de 22 seria de 2 vezes 11 na época da ditadura não podia se fazer reunião de mais de 11 mas de 21 eu não quero lembrar disso é época da primeira ditadura tem que ser tomara que seja a última olha eu acho que essa ideia por favor anote aí com vocês aí que tem esses contatos de repente a gente poderia fazer uma pegar os temas de hoje por exemplo e criar num desses sistemas de Google Meet ou sei lá o que um grupo de discussão sobre alguns problemas desses por exemplo o globo mapas e o globo por exemplo mapas e o globo e o que é vivido eu fiquei pensando nos professores de geografia também também mas não precisa disciplinar não pode ser com mais gente por uma transmissão eu me lembro de uma vez eu estava acho que foi em Passo Fundo dando umas oficinas para um grupo indígena e era o dia inteiro durante acho que uma semana e eu estava fazendo um negócio que eu faço em geral na primeira sessão eu botei um mapa grande no chão e pedia o primeiro que eu escolhi para botar uma pedra onde nós estávamos aí eu tinha os rolos de barbante cada um deles vinha de uma aldeia diferente eu falei vocês pegam a partir dessa pedra agora desenrola o rolo de barbante na direção que está a tua aldeia mas cuidado com o cumprimento do barbante para representar e no mapa e aqui na sala a distância da tua aldeia a partir daqui e eles foram fazendo isso depois eu pedi que cada um falasse daquela sua localização geográfica quem eles são esse foi o início de conversa e foi maravilhoso agora um deles estava dormindo chegou lá atrasado e eles chamaram essas oficinas de ciências eu estou aqui no mapa no chão pedra em cima do mapa estou segurando barbante isso aí que é aula de ciências ele esperava outra coisa conversas dessas que a gente se você quiser pode pensar seriam ótimas por exemplo que está aí assistindo não claro essa forma de comunicação através do canal do youtube ele tem essa limitação de você não poder falar diretamente com esses eu sinto falta então eu vi que você estava é difícil essa conexão e realmente só que por outro lado o benefício vamos dizer assim desse momento é que a gente consegue passar o link para muitas pessoas não somente antes do evento na hora do evento ou depois do evento então a gente consegue dar um alcance maior porque o tempo de divulgação é o tempo que você quiser para para divulgar ele então esse é o benefício mas aí o custo é muito caro que é a a impossibilidade de ter 20 pessoas aqui que consigam dialogar mas a riqueza eu acho que do do tema que você traz desse olhar seria muito isso de a gente poder realmente em um conjunto grande onde as pessoas consigam levantar a mão e começarem a interagir eu acho que eu estou propagando no facebook mas infelizmente desde o dia 25 de julho eu estou bloqueado pelo facebook então eu criei um perfil novo que eu botei o outro e-mail está lá vocês podem procurar tem o meu nome mas imagine você que eu recebi um vírus que é terrível um tal de findit.com .pro.com que ataca o teu buscador você não consegue buscar mais nada a não ser pelo buscador deles leva para sites maliciosos aí o que aconteceu fica frágil alguém entrou conseguiu informações minhas entrou no meu facebook e mexeu no meu número no telefone e o facebook com muito injustamente me bloqueou desde julho nossa sem culpa minha então eu tinha um perfil de 1.800 pessoas e modéstia a parte de gente muito interessante e eu estou agora remontando um de tem 200 pessoas sei lá nossa que que destruição pois é não o facebook é um recurso para a gente conversar mas aí se alguém souber como resgatar esses né esses estou procurando eu estou procurando desesperadamente a pouco também me recomendaram procurar um advogado e abrir um processo é mais mais caro eu então mas o facebook é um recurso de comunicação então está anunciado aí se alguém tiver mais interessado em entrar em comunicação via facebook estou aqui também tá eles colocaram aqui os links estão do suliar.com.br e também do facebook né que eu não sei é então tá sim está aí no chat é esse é o novo pequenininho se o se o se o Márcio puder mostrar para o professor o que foi publicado aqui no chat só para ele ver né o que as não eu estou vendo aqui ah tá tá conseguindo ver então é isso né aí ó apareceu exatamente e gostei de que a Suzane botou assim em frente em frente muito bom então obrigada professor né obrigada aí a a equipe técnica que está por trás dos bastidores que ficou aí colaborando na apresentação né dos slides né agradecer muito aí o professor Márcio né e com certeza né vamos levar essa não vamos deixar essa falta aí que o senhor sentiu hoje em encontrar com as 20 pessoas que estavam aqui com certeza vamos marcar essa roda de conversa com certeza absoluta você tem os contatos das pessoas todas aí não os tenho acho que a gente consegue se comentar quem puder me manda por e-mail ou alguma coisa assim os contatos tá você fica também tá bom combinado vamos em frente então obrigada novamente professor e aí obrigada a rede internacional antes de tudo também por não sei se tá mais aí nada muito ó